O Conselho Nacional de Justiça lançou hoje o Censo Nacional dos Magistrados. O objetivo do programa é conhecer o perfil dos 17 mil juízes, desembargadores e ministros do país. O questionário do Censo Nacional dos Magistrados estará disponível no site do Conselho Nacional de Justiça. A pesquisa coordenada pelo CNJ tem por objetivo traçar o perfil dos magistrados brasileiros e deverá ser respondida em 40 dias. São 60 perguntas sobre situações pessoais e profissionais dos funcionários, além de analisar a opinião de ministros, desembargadores, conselheiros e juízes de 91 tribunais e 3 conselhos. O Judiciário tem desafios a vencer em relação à morosidade de processos. Isso passa pelo conhecimento da estrutura física, da estrutura de pessoal existente em todas as unidades judiciais do país. E conhecer essa situação ajuda no planejamento das estratégias na adoção de ações necessárias à melhoria, a combater esses problemas do Judiciário atualmente. O número total de magistrados no país, se eu não estou enganado, gira em torno de 7 mil magistrados e todos eles devem ser alcançados pelo Censo. O Censo dos Magistrados é a segunda etapa do Censo Nacional do Poder Judiciário. A primeira etapa, encerrada no dia 21 de outubro, foi realizada com 285 mil servidores e respondida por 60% deles, o que corresponde a 173 mil servidores. Os dados serão divulgados no próximo ano. A pesquisa ainda conta com perguntas específicas às juízas. Vale destacar que o Censo dos Magistrados possui questões específicas direcionadas às juízas. A hipótese é do crescimento do número de mulheres na magistratura, algo já identificado na Europa. Após a publicação da compilação denominada Fazer a Igualdade de Direito uma Realidade de Fato, a Comissão da Europa para a Eficiência da Justiça incluiu em suas pesquisas sobre o sistema de justiça, dados sobre a presença de homens e mulheres entre os magistrados e promotores europeus. O objetivo da inclusão desses dados nas pesquisas é o mesmo que guiou o CNJ, fornecer subsídios para fazer da igualdade de gênero uma condição para uma genuína democracia. E para falar mais deste censo, a repórter Neila Guimarães continua conversando com o conselheiro do CNJ, Paulo Teixeira. Boa noite, Neila. Boa noite, Erika. Boa noite a todos. O conselheiro Paulo Teixeira é o coordenador do Censo dos Magistrados. Vamos conversar com ele, então? Conselheiro, qual a intenção, qual é o objetivo, então, da pesquisa? Pela primeira vez na história do Judiciário Brasileiro, o CNJ, um órgão, vai conhecer a realidade dos servidores e dos magistrados. O objetivo desse censo é conhecer as condições de trabalho do magistrado, as condições em que ele está exercendo a sua atividade, para que a gente possa fazer um diagnóstico dos prós e dos contras. E o CNJ possa agir de uma forma que a gente melhore cada vez mais a qualidade do trabalho para os magistrados, mas também as condições de trabalho para que seja oferecido ao judicionado. E qual é o prazo para que esses magistrados possam, então, responder ao questionário? A abertura dos trabalhos se inicia hoje, né? Os magistrados têm do dia 4 de novembro até o dia 13 de dezembro para responder esse questionário. É um questionário rápido, autoexplicativo, que em 10 minutos, no máximo, o magistrado vai conseguir respondê-lo. Porque com esse elemento, com esse material, nós vamos fazer o diagnóstico da magistratura do Brasil, em que condições eles estão trabalhando, o que nós podemos melhorar, o que nós podemos apresentar como proposta de melhora, para que a gente tenha um servidor de qualidade, o magistrado tendo o respaldo do CNJ, para que ele possa exercer a sua atividade final, a sua atividade de julgar com tranquilidade. A gente está preocupado com a saúde do magistrado, em que condições de trabalho ele tem para exercer a sua atividade, é essa a nossa preocupação. Quando é que os dados vão ser divulgados? E na prática, quando é que os magistrados e os servidores poderão ver os resultados, então, dessa pesquisa? Olha, se nós levarmos em consideração que temos hoje 170 mil questionários respondidos pelos servidores, mas um universo de até 17 mil magistrados que vão responder a esse censo, nós vamos ter um tempo para poder fazer a coleta desses dados. E aí, no ano que vem, nós podermos ter esse relatório completo e disponibilizar para as instituições, para que com esses números, esses dados, esses elementos, a gente possa aí sim traçar ações definitivas, para que a gente possa ter um judiciário atendendo a necessidade do judicionado e também a necessidade do magistrado que exerça a sua função. Ok, conselheiro, muito obrigada, boa noite. É isso, a pesquisa já está no ar a partir de hoje, no site do Conselho Nacional de Justiça.